Alô mensageiros da emoção, alô nação imperiana, alô meu tigre, o mundo te espera, e quem for contra vai chorar, porque aqui tem, hein, fogo neles! Sou eu sim, a voz da casa verde, vou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, um povo vencedor, orgulhoso, onde vim, imperiana eu sou! Sou eu sim, a voz da casa verde, vou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, um povo vencedor, orgulhoso, onde vim, imperiana eu sou! Vou buscar, vou buscar o meu amor, vou morrer, vou pra contar a bola nova, um alerta do perigo, na mensagem que encontrei, dos meus ancestrais! Lágrimas do tempo, fogo dos rituais, me segui por este fio, pelo som que se propala, voz da de avião, este é meu lugar de fala, o corpo esticado, por tantas gerações! Silas de fumaça, me levam por aí, meu Deus, que saudade, do tempo que não vivi! Ergui minha petição, tentei encostar no céu, em busca da salvação, de torres de papel, pra se entender, sigo o olhar, mil peganinhos e caminhos a trilhar! Ergui minha petição, tentei encostar no céu, em busca da salvação, de torres de papel, pra se entender, sigo o olhar, mil peganinhos e caminhos a trilhar! E o vento, vento mensageiro de ilusões, sereno, deslizando nos papéis, salada, seduzindo corações, palavras conduziam os fiéis! O ar, que trouxe a lua pra você, ó flor, e faz a vida renascer no alô, grafias, linhas geniais, vias digitais, abra a janela, pra grande viagem! O mundo na palma da mão, vila primavera, influência maior, se abeste o amanhã, sou eu sim! A voz da casa verde, vou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, um povo vencedor, orgulho, eu sou divino, imperiano, sou eu sim! A voz da casa verde, vou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, um povo vencedor, orgulho, eu sou divino, imperiano, sou eu sim! O amigo vai fazer a lua pra ela, uma letra do perigo, na mensagem tem conflito, dos meus da centrada, lágrima, tem um povo vencedor, do mundo vencedor, que sempre valendo! O peito, perdo so branding, se propasse, porra, não, papio, esse é meu lugar de fala, o couro esticado, com tantos e as gerações, sinais de fumaça, me negam por aí, eu tive saudade, O tempo que não vivi, peguei minha petição Tentei encostar no céu, em busca da salvação Vitórias de papel, pra se entender Sigo olhar, mil pegaminhas e famílias Tentei encostar no céu, em busca da salvação Vitórias de papel, pra se entender Sigo olhar, mil pegaminhas e camisas a brilhar Vento, mensageiro de sons, sereno Desde os anos dos pais, são horas A seduzir do coração, palavras conduziam O ar, que trouxe a boa pra você, ó E faz a vida renascer maluco Vias, 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 vias geniais Vias digitais, atrás da janela Pra grande viagem O mundo na palma da mão Vira primavera, influência maior Se é verde, não Tartiga e Guerreiro do Brasil Sou eu sim, como a casa merece A nação imperial Presidente Alexandre Buda Muito obrigado a toda a nossa direção de carnaval Alô meus harmonia, meus sete de ar Alô minhas baianas, minhas crianças É a nossa comunidade, que saudade, gente Alô bateria, alô meu povo, minhas fascistas Alô Fabinho ali, é Olha o nosso tio Com orgulhoso de mim, me pera e eu sou Com orgulhoso de mim Com orgulhoso de mim, me pera e eu sou Sou eu sim